Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera faz muito tempo que eu não gravo meu rosto, cara, eu acho que faz mais de um ano já que eu não gravo meu rosto, porém hoje é uma data comemorativa, por quê? Hoje tem um motivo especial, hoje eu irei trazer aqui pra vocês um unboxing de um Nintendo Switch OLED que eu comprei novo, já desbloqueado, beleza? Cara, eu já comprei Xbox Series S, Playstation 5 e eu vou fazer o unboxing do Nintendo justamente porque, cara, o Nintendo eu acho que ele é diferente por ele ser desbloqueado, o Playstation 5 e o Xbox as pessoas sabem que é só você comprar que o console chega na sua casa, o Nintendo Switch, a gente tem toda aquela questão do desbloqueio ainda ser meio que um tabu que muitas pessoas tem medo, Eu comprei esse Nintendo Switch OLED novo, lembrando, novo, porque tem muita gente que compra usado, eu comprei esse aqui novo de uma loja que eu conheci lá no Instagram, lá da Santa Efigênia, vou passar o nome da loja aqui, chama Games Você, vocês podem pesquisar eles no Instagram, não tô sendo nem um pouco patrocinado, só tô falando o nome da loja por falar mesmo, porque se for confiável é legal transmitir pra vocês, né, que tem interesse. Então, é isso, comprei da loja Games Você, Nintendo Switch branco OLED, é bom já falar a cor aqui, e desbloqueado, eu não entendo nada de desbloqueio, eu fiz várias e várias pesquisas, já assisti vários e vários vídeos sobre o console, porém, eu não sou nenhum expert, Então, se tiver alguma coisa estranha, alguma coisa errada, eu não vou saber dizer, eu acho que de cara, talvez, não sei, mas vamos abrir aqui ao vivo e ver se vai tá tudo certo, como que é, como é o Nintendo, né, vamos ver se a caixa vai tá lacradinha, bonitinha, se vai ter algum defeito, algum detalhe no console, mas é isso. Eles me disseram, a loja é bem grande lá na Santa Efigênia, eles me disseram que o console é novo, obviamente, eles só abrem toda a caixa e o console também, pra fazer o desbloqueio, porque o desbloqueio é via chip. Então, se você não abrir, soldar o negócio, se você não for um técnico especializado, a coisa não acontece, o desbloqueio não acontece. Mas, bom, no geral, acho que é isso, o que eu tenho pra falar é que eu nunca tive um Nintendo, nunca, então eu não sou adepto aos jogos originais, aos jogos oficiais da Nintendo, então eu não sei de nada sobre Nintendo. E é justamente por isso que eu fiz essa escolha de adquirir um Nintendo Switch, que eu queria entrar nesse mundo da Nintendo, que eu prometi pra mim que, mesmo se eu tivesse muito dinheiro, eu nunca compraria um console da Nintendo, porém, foi tudo por água abaixo e estamos aqui com um Nintendo Switch. Então, galera, é o seguinte, eu vou dar um corte e aí eu ainda vou decidir se eu vou fazer com uma câmera de cima ou nessa câmera aqui mesmo. Galera, é o seguinte, vocês estão vendo aqui agora que eu cortei um pouco da minha cabeça, eu dei uma diminuída aqui na câmera, pra vocês conseguirem ver e tudo mais. Essa primeira abertura, não pode estar mostrando as coisas aqui atrás, né, não vai ter algumas informações minhas, é, nada demais. Porém, é, eu vou, né, fazer essa primeira parte aqui e depois eu vou dar uma ligadinha no console só pra mostrar pra vocês também como é um Nintendo novo ligando e tudo mais, desbloqueado já. E aí depois eu coloco de outro ângulo, por isso que eu dei essa cortada pra vocês verem e eu abri na caixa, faz muito tempo que eu não faço um conteúdo parecido com esse. Cara, a última vez faz anos. É, no canal que eu tinha muitos anos atrás, que chamava Bielk, que é o ID que eu uso em qualquer plataforma, é, que inclusive é o único canal que tem aqui no Shinobi Nerd, se você for lá no menu aqui do Shinobi Nerd, você vai ver lá aqui em canais, tem o Bielk, e aí vocês vão ver os unboxings que eu fazia quando eu era mais novo, né. Mas assim, faz muitos anos eu fazia unboxing de coisas simples, de jogos que eu comprei, então sei lá, tem de FIFA, tem de, pô, eu não vou lembrar de cabeça todos agora não, mas eu lembro que tem um de FIFA 16 lá pro PS3, olha como o tempo passa, cara. Isso foi, sei lá, 2015 parado, 2014, sei lá. Não, acho que foi 2015, não, é, foi 2015 mesmo. Então, final de 2015 e começo de 2016, eu acho. Então, aqui estamos, nossa, eu não posso ficar moscando isso aqui não. Aqui estamos com o nosso querido Nintendo Switch, eu só tô tendo uma leve dificuldade, vou dar uma rasgada aqui, porque eu acho que não tem problema. Aqui estamos com o nosso maravilhoso Nintendo Switch OLED, galera. Aqui está. Olha que coisa linda, deixa eu jogar isso aqui pra cá. Que coisa linda este console, ok? Obviamente ele não vai estar lacrado, porque, como eu disse, eu já comprei desbloqueado, mas assim, a caixa está impecável. Tem alguns detalhes, mas dá pra ver que são detalhes de antigo, digamos assim, que parece que ele está parado faz tempo, não de que ele foi usado, né? Então, aqui provavelmente é onde iria o lacre, né? E, obviamente, não está lacrado, né? Deixa eu só ver. Ah, mas eles colocaram um lacre aqui, é isso? Ah, não, aqui está o lacre rompido. Ok, o lacre, no caso, é aqui que já está rompido. Beleza. Deixa eu só ver. Eu acho que é por aqui, perfeito. Opa. Aqui estamos, cara. Olha isso. Tudo certinho. Vamos ver. Eu nem sei se um Nintendo é assim mesmo. Eu nunca vi nada sobre Nintendo Switch, assim, de unboxing e tudo mais. Aqui, nessa parte aqui, ó. Deixa eu deixar um pouquinho mais pra cá. Essa parte aqui, temos... Eu acho que esse já é... Não, esse aqui eu acho que é o Nintendo. Aqui está o Nintendo, ok? Depois a gente vê ele melhor. Perfeito. E aqui estão os controles. Os famosos Joy-Cons, né? Aqui estão os Joy-Cons, controles minúsculos, cara. São muito pequenos. Olha isso. Minha mão cerca com uma facilidade tremenda. Acho que aqui acabou. Eu acho que aqui é manual. Isso só. Nessa parte, finalizamos. Agora, aqui, veio com os cabos. Cabo HDMI, normal. Tinha o cabo de energia, provavelmente pra conectar na dock e também como carregador do Nintendo, né? Aqui nós temos... O aparelho maravilhoso que nós conectamos os Joy-Cons, né? Cada pedacinho desse... Na verdade, cada controlinho desse funciona como um controle. Porém, se você encaixar nessa plataforma aqui, ele vira... Ele vira um controle só. Tá vendo? Gigante. Gigante é foda, né? Tipo, minúsculo, né? Mas bem maior do que só os Joy-Cons. E aqui, temos... O gigante... A dockzinha, cara. Aqui temos a dockzinha. Muito bem embalado, cara. É nova. A parada é nova. Como eu falei, os caras só abriram, realmente, pra fazer o desbloqueio. Tudo impecável, velho. Tudo impecável. Acho que não vai dar pra ver muito bem. Acho que... Deixa eu dar uma focada aqui. É. Tudo impecável. Sem nenhuma... Sem nenhuma marca de uso. Literalmente nenhuma. A parada é realmente impecável. E a parada é ter cheiro de novo, cara. A gente sabe como é cheiro de console novo, né? A gente que... Que... É do videogame, a gente sabe como é cheiro... De console novo. E realmente esse aqui tem. Então, vou deixar a dockzinha aqui. Deixa eu ver os cheiros das outras coisas também. Perfeito. Sem... Sem nada a comentar. E aqui está a querida tela do nosso Nintendo Switch OLED. Muito cuidado, cara. Muito cuidado. Perfeito. Perfeito. Só dar uma passadinha aqui de pano que a tela tá com os detalhes. Porém, é por causa da película. Eles já mandam... Olha lá, gente. Olha lá. Tá vendo? Eles já mandam... Vocês veem até que tem marcas de dedos. Justamente porque isso aqui é uma película que eles já mandam com a película aqui a parte de trás. O selozinho da Anatel. Mostrando que o console foi realmente feito aqui no Brasil. E é isso. Agora eu vou dar um corte. E eu vou tentar gravar com uma visão de cima pra gente ver o ligamento do Switch pela primeira vez. Então, bora lá. Galera, é o seguinte. Já estou aqui na minha cama com o Nintendo em mãos. Agora eu não tenho muita certeza, não, se isso aqui é uma película ou se isso aqui é a tela mesmo. Eu tô real acreditando que isso aqui é a tela. Se bem que tem essas marquinhas aqui. Não, mas isso aqui eu acho que é a tela. Não é a película, não. Beleza? Vou ter que ir atrás de película. Aqui estão os controles. Cara, isso aqui é minúsculo, cara. É bizarro. Olha isso aqui. Cara, isso aqui é inacreditavelmente pequeno. Ele já tá dando sinal de vida. Então vamos ligar. Eu sei que é aqui em cima que liga o botão Power. Eu não sei nem se tem... Opa! Ah! Ele já estava ligado. Bateria já está baixa. Já tem que pôr pra carregar. Então eu acho que... Aqui está o nosso Nintendo Switch. Já tem perfil já? Deixa eu ver. Se já tem perfil aqui. Acho que já tem usuário. Já não? Já. Porém, acho que é só excluir e criar outro, né? Vamos conectar aqui os Joy-Cons. Acho que é só fazer isso aqui, ó. Calma. Aqui. Foi. Olha que barulho bonitinho. E aí, aqui está o Nintendo. Já tem alguns jogos instalados. Eu acho. Vamos ver aqui em todos os softwares. Eles já deixaram baixado literalmente todos os Mario possíveis. Olha isso. E também os... Os... Os negócios em retro aqui, né? Mas é isso. Galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing. E... Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. Eu vou configurar. E eu não sei se vai ter algum vídeo. Algum outro vídeo. Sobre... O Nintendo. Mas... Talvez eu faça alguns vídeos aí. Nos próximos meses. Próximos dias. Não sei. Mas é isso. Galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Valeu. Falou. E eu fui. E aí Vamos lá.